Vou gravar por aqui, tô falando com o colega Lúcio Papa Papa Sete Lima Papa por Maceió Que essa é a palavra é sua Lúcio Papa Papa Sete Lima Papa, Papa União 2, Oscar Delta Rádio Aqui, que esse aí Marcos Papa Uniforme 2, Oscar Delta Rádio, Papa Papa Sete Lima Papa Depois começou ali a filmar e acho que ligou aí o Linear também, que começou a chegar 5,9 aqui pra mim Rapaz, eu entrei aqui, atrofelei o Gênesis, desculpa aí viu Gênesis, aqui o Marcão já tem três contatos com ele aqui Eu tenho esse primeiro aí, né, em 2019, teve dois em 2019 e depois tivemos um no dia 9 do 4 desse ano, né Rapaz, eu achei até que tivesse mais recente aí com você, que eu sempre, acho que eu já tinha que escutar recentemente Mas acabei não marcando, tá bom Marcos, mas anota aí também 5,9 seu sinal Chegando aqui, chegou um pouquinho mais forte agora, a propagação deu uma oscilada Chegou um pouquinho mais baixo aqui, tava chegando 5,4, 5,5 Mas aí agora no sinal, esse seu último câmbio, chegou 5,9, tá bom Eu vou deixar lá com o Gênesis pra ele continuar o QSO, continuar fazendo as chamadas dele também aí Vai ter pra cumprimentar mesmo o colega aí pra fazer a brincadeira, né Porque as fotos ali no seu QRZ, você mostra um monte de rádio ali, tá joia meu amigo? PKS aí pelo QSO, qualquer coisa também entra no grupo lá do Gênesis, manda o vídeo lá do grupo do Gênesis Claro, tá muito bom, muito sério, ele não deixa ninguém me importar nada que não seja relacionado ao rodo Então vai a pena, e o único grupo que eu tenho é de... É, faço parte de dois grupos só, três grupos, né, me colocaram no outro lá E um deles é o do Gênesis, os outros eu acabei saindo, mas o do Gênesis é bem sério, só voltado mesmo ao rodo Tá joia Marcos, eu vou deixar então com o Gênesis aqui, vão ficar aqui, qualquer coisa vocês me chamam por aqui Eu tô escutando aqui o papo de vocês aí Tá joia Marcos, pra coletão de dois horas que é a Delta Rádio, papá, papá, sete, lima, papá Fiquem boic, teremos que o mais uma vez até cá, com certeza eu vou confirmar lá no QS assim Tá joia meu amigo? Geda, aceia ai, desculpa ai que eu acabei atropelando aqui seu QSO Aóba, papá, papá, sete, bravo, sete, lima, papá Pa, sete, lima, rapapá Ok, papá, sete, bravo, sete, lima, bom, boa, 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 ventoso, nada, não acabei em nada, viu Vem aqui, é, meu parceiro, meu pedi aqui, queria ajudar a sete, não, vamos, eu E, Márcio, show de bola, viu, show de bola, eu tava olhando o seu perfil lá do krv.com, rapaz, eu não sei se eu não vou nos falar, eu tô olhando, é rádio de imagem, é equipamento até umas horas, viu, parabéns aí, estação poderosa, viu, viracê também, é, as patruzões de metro, né, tem os pechinhos lá também, o olho é vivo na parede, eu acho, ou não, né, porque eu tenho um ativo de pechinho, muito bom, viu, show de bola, parabéns aí, Márcio, pela estação aí, tudo de bom, de bom, eu tô muito feliz aí, E aí E aí